Começa o jogo! Hoje veremos que ele tem a melhor na reparação nas últimas semanas. Ele pode chutar! Bom lance! Sai bem o goleiro para ficar com a bola. Dali cabe um cruzamento. Ele vai perder todas as divididas se continuar, mas é mole assim. Que bola! Choveu no companheiro! Perdeu a bola! Devia ter passado antes! O goleiro não pensou duas vezes. E pulou para ficar com a bola! Pode sair no cruzamento! Boa chance! Boa chance! Bom chute! Boa chance! 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 Aplausos Que jogo, eu não me arrisco a dizer que está tudo decidido A vantagem parece ser confortável Mas eles têm que tentar prender a bola no ataque Para eles estarem apressando o adversário Enfiou o pé lá de trás Que lugar fantástico para retomar a bola Tocou bem por ali Agora ele tem que marcar Acho que ele estava desequilibrado em um lance Pegou muito mal na bola Rodrigo 25 minutos Eles tocam bem a bola e esperam o momento de dar o bote Jogo parado Ele está de pedido Mas a zaga parecia bem armada pela mim Opa, boa bola Abriu na lateral Vai muito bem o ganheiro e fica com ela Eles vão jogar a toalha Ainda tentam reagir Tá certo o zagueiro Ali não é no lugar de brincar E não dá para perder esta chance Olhando E agora Ele vai conseguir atrasar Essa defesa é muito compacta Sabe diminuir os espaços do ataque Mandou para ali mesmo Mandou para ali mesmo Isso Bom lançamento Olhando A torcida serárgita Abrieiro Opaio Não é assim Ação Aão 22 Vamos ao alas Se ele continuar assim Vai fazer um história hoje E que jogo para ele O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério. O gol para dar uma vantagem mais tranquila, isso é sério.